Então, meninos, eu vou fazer um pequeno fundo aqui, tá? Vou usar a cor verde bebê, tá? Vocês podem usar aí qualquer tonzinho claro, qualquer tom aí, tipo rosa bebê, amarelo bebê, tá bom? Lilás bebê, eu quero usar aqui o tom de verde, ó. Só um pouquinho, tô usando um pincel pequeno, eu deposito a tinta onde eu quero o fundo, tá? E eu venho suavizando ela, tá? Vou fazer esse fundo principalmente aqui, ó, na luva, tá? Porque o branco no branco ele precisa ou de um contorno ou de um fundo pra ele tá se sobressaindo, tá? Então, eu tô colocando aqui, ó, um pouquinho desse verde, que é um tom claro e, além disso, ele tem um cheirinho muito bom, vai deixar a camiseta aí com um cheirinho ótimo, um cheirinho de bebê. É só mesmo colocar, esfumar com o movimento circular, pra dar uma espalhada. Aqui, ó, próximo a outra mãozinha, tá? Cuidado se a sua tinta ainda estiver molhada, a tinta preta, por exemplo, pra não borrar. Cuidado pra não passar por cima com a tinta verde bebê na luva dele, que é branca, nas mãozinhas dele. Ó, e aqui a gente vai ter que subir um pouquinho, ó. Próxima bochecha, subindo, esfumando, com movimento circular. Tá? Aqui, ó, próxima placa também a gente pode estar colocando. Tá? É um tom bem clarinho, na câmera às vezes não aparece muito, mas fica muito bonito. Ó, vou pôr aqui nos cantinhos das orelhas. Não precisa ser muito, só um pouco. Nesse cantinho aqui, ó. Também. Sempre espalhando. Ó, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho aí do azul... Se você estiver, se quiser fazer, se não quiser, não precisa fazer não, tá bom? Do azul caribe. Só uma isquinha. E eu vou vir aqui, ó. Nos cantinhos que eu chamo de cantinhos mais profundos. Ó, colocando uma pequena sombra desse azul. Só pra dar um pouco mais de profundidade, tá? Próxima orelha. Movimento circular pra ir esfumando. Aqui, ó, nesse cantinho. Tá? Só um pouquinho. Certo? Só um detalhezinho, gente. Às vezes, esses detalhes podem ser coisa boba, mas fazem muita diferença, tá? Então, agora, a gente vai estar trabalhando com o pincel filete da Condor 422, número 0. O que eu gosto de usar. Com a tinta preta. Eu esqueci de falar pra vocês que eu preenchi a língua dele de vermelho vivo e coloquei um pouquinho de branco só pra clarear. Tá? Com a sua tinta fluida, ó, coloca uma gotinha do soro fisiológico nela, mistura bem. A tinta não pode estar muito rala e não pode também estar muito grossa, tá? Tem que estar na consistência cremosinha, de um jeito que não escorra. Tá? Vou pegar a tinta com a ponta do pincel. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um zoom pra ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Com o pincel em pé, peguei tinta na ponta do pincel, ó. E eu vou vir fazendo aqui, ó. Puxando. O tracinho do olho. Tá? O ideal é que esse tracinho saia bem fino, tá? Então, a mão tem que estar firme e a tinta tem que estar também na consistência ceia. Se vocês tiverem dúvida aí de como diluir a tinta pra tá fazendo esses contornos, me avisa que eu gravo vídeos explicando pra vocês como eu faço, tá? Ó. Com a mão bem pé. Sempre necessário pegar mais um pouquinho de tinta. Eu vou vir fazendo o contorno aqui, ó. Do olho. Tá? Com a mão bem leve. Vem fazendo todo o contorno, sempre pegando mais tinta. E aí, a gente vai ter que marcar aqui, gente, a parte da sobrancelha, tá? Essas duas partezinhas aqui podem se encontrar, ó. Tá? Agora a gente vai marcar, ó. A sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Marcamos as duas sobrancelhas. Tá? Aqui eu vou puxar, ó. Mais retinho. Ele tá olhando de lado, ó. Ele, né? Então, eu faço dois cilhozinhos de lado, tá? Na verdade, pode fazer três. Certo? Agora a gente vai vir, ó, com a tinta diluída também. E vamos marcar aqui essa partezinha da boca dele, ó. Do cantinho da boca. Tá? Vou lavar o meu pincel. Vou com o branco e o cabo do pincel e eu vou colocar o ponto de luz. Tá? Ó, pego tinta com o cabo do pincel. Venho aqui, ó. Com o pincel bem em pé e com a mão bem firme. Coloco o pontinho de luz. Coloco um outro embaixo. Sempre pegando mais tinta. Certo? Eu não vou fazer contorno da luva com a tinta preta. Se vocês quiserem tá fazendo, pode tá fazendo, tá? E nesse espaço aqui, ó, tá? Vocês podem estar escrevendo com as canetinhas. Aqui, ó. Pra facilitar. Essa canetinha aqui, ó. A gripe, hein? Da cor que vocês quiserem, vocês escrevam aqui dentro a frase que vocês quiserem, tá? Tipo, seja bem-vindo. O bebê mais lindo da vovó. Se for infantil. Se for um pano de prato, vocês podem colocar bom apetite. E aí, por diante, tá bom, pessoal? O que eu quero é que vocês usem aí a criatividade pra tá adaptando os trabalhos de acordo com o que você precisa. De acordo com o que você quer também, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só falar comigo. E no mais, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.